Após concluir o mutirão carcerário, o Conselho Nacional de Justiça afirma que vai recomendar fechamento do presídio central de Porto Alegre. Empresa responsável pelas marcas de leite adulterados afirma ao Ministério Público que foi vítima de fraude. Estudantes da capital vão às ruas para conscientizar sobre o Dia Mundial da Água. Ativistas protestam após mortes de ciclistas em Porto Alegre. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. O Conselho Nacional de Justiça vai recomendar o fechamento do presídio central de Porto Alegre. A recomendação foi tirada após o fim do mutirão carcerário realizado no local pelo CNJ. Dos mais de 4 mil processos revistos, 5% foram modificados. Ao todo, 139 presos provisórios ganharam liberdade condicional e houve alteração em 39 condenações definitivas. O trabalho iniciou no dia 10 de março e foi coordenado pelo juiz catarinense João Marcos Bucchi. O magistrado afirmou que também foi realizada uma avaliação das condições do presídio e que em seu relatório vai recomendar o esvaziamento completo da instalação, que abriga 4.700 detentos, mas tem capacidade para apenas 2 mil vagas. É muito difícil ver seres humanos vivendo no meio do esgoto, em natura. Seres humanos que recebem suas mães, recebem suas esposas, recebem seus filhos e tem que ficar ali naquele período de convívio ao lado de fezes humanas. E isso é um retrocesso civilizatório que Porto Alegre, como uma das capitais mais importantes do Brasil por sua história e por sua cultura, não pode conviver. Além dos problemas de superlotação e insalubridade, o juiz também citou o controle das galerias do presídio por facções criminosas como fatores que impossibilitam a recuperação dos detentos. Segundo ele, a situação impacta os índices de segurança pública, pois impede o cumprimento da legislação penal que determina a promoção da reinserção social dos presos. Hoje nós percebemos que as facções estão reconhecidas oficialmente pelo Estado. A partir dali, como uma forma, a única forma de manter a ordem dentro da unidade prisional, é preciso negociar com as facções. É preciso oferecer moedas de troca com os prefeitos de cada uma das galerias. E os prefeitos, eles são senhores soberanos, absolutamente soberanos sobre a vida dos detentos lá dentro. Os detentos, eles chegam a ter uma disciplina maior e obedecer mais ao prefeito da galeria do que ao Estado. As estruturas do estádio Beira Rio, projetadas para receber diferentes serviços durante os jogos da Copa do Mundo, foram analisadas hoje por técnicos da FIFA e do Comitê Organizador Local. O Internacional trabalha para limpar o entorno dentro do Complexo do Gigante. Representantes da FIFA, do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo, do Esporte Clube Internacional, da Prefeitura de Porto Alegre e do Estado, participaram de uma visita ao estádio Beira Rio hoje pela manhã. Nós estamos numa sinergia muito forte para bem receber a todos que virão do Brasil e de fora na nossa cidade para uma grande sede do Copa do Mundo. As visitas operacionais continuam. Ontem o grupo esteve em São Paulo e amanhã segue para Curitiba. Após visitas de avaliação a outros estádios sede, o resultado será divulgado oficialmente pela FIFA na próxima semana no Rio de Janeiro. E o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, entregou hoje à Caixa Econômica Federal o contrato que garante a liberação do financiamento de R$ 424 milhões referente às 14 obras do PAC Mobilidade Urbana em andamento na capital. Com isso, o banco deve providenciar nos próximos dias o primeiro desembolso no valor de R$ 44 milhões referente a projetos já aprovados. O restante dos recursos será liberado conforme o cronograma de execução das obras. Três escolas rurais do Estado e outras 20 urbanas vão passar a ter regime integral ainda neste primeiro semestre. Cinco delas ficam em Porto Alegre. A ampliação do horário atende a anseios das comunidades escolares. Mais 20 escolas de ensino fundamental da rede pública passam a atender em turno integral. Outras 30 já funcionam nesta modalidade, beneficiando 7 mil alunos gaúchos. Nesta sexta-feira, o governador assinou o decreto que regulamenta a matéria. Então, nós estamos hoje, na verdade, não somente iniciando, né, com algumas escolas, são em torno de 20 escolas, se não me equivoco, né, mas instituindo o programa, porque isso aí requer, não é simplesmente você acolher os alunos à tarde, requer uma reestruturação pedagógica, curricular também, para que todo o tempo de escola seja tempo de aprendizado. Vejo na ação governamental de hoje os primeiros passos para que o Estado do Rio Grande do Sul volte a ser cenário de uma educação pública de qualidade e transformadora. A nova legislação determina que o Estado tem prazo de 10 anos para implementar o turno integral em 50% das escolas com ensino fundamental. Para o aluno é o que muda mais, né, que ele terá 8 horas de aula diárias, né, com as atividades cognitivas e atividades culturais, recreativas, lúdicas, esportivas, né. Para a escola ela terá que ter uma estrutura melhor, uma estrutura de alimentação, né, de pessoal, de serviço e também de professores. Nós vamos divulgar daqui a 15 dias alguns dados que demonstram que o nosso programa de reversão da queda de qualidade da educação no Estado, essa reversão já ocorreu de maneira frontal. Nós recuperamos 1.814 escolas, ainda temos muitas para recuperar, nós recuperamos 1.814 escolas. Nós conseguimos, né, reestruturar o currículo com amplo apoio do magistério, né, e tem a correção salarial que nós fizemos aqui no Estado, é 76,6% em 4 anos, 50% em termos reais. O que é que significa isso? Comparem, em nenhum período da história do Rio Grande do Sul, eu não sei se tem paradigma aí na história, na história de outros estados do país, um aumento de 50% real, né, 50% reais em 4 anos. Isso gera um resultado, e esse resultado já começa a aparecer de maneira flagrante. Assista depois do intervalo. Para marcar o Dia Mundial da Água neste sábado, crianças vão às ruas da capital para conscientizar os adultos sobre a importância desse recurso natural.